É isso aí, mudando de assunto, hoje tem feirinha de adoção de animais em Rio Preto, são cães e gatos de todas as idades que precisam de um lar. Joyce Cremonese volta a falar com a gente, tava olhando aqui no retorno uma fofurinha no colo, Joyce, conta tudo. Olha só, casa grande, 45 dias, dá uma olhada só nessa carinha, se não dá vontade de levar pra casa, eu já tô, ele tá quase me conquistando, viu? E olha, quem vier aqui no Shopping Guatemi vai ter essa oportunidade, né? Eles fazem essa ação já há quatro anos, todo último sábado do mês, uma ONG diferente aqui de São José do Rio Preto, traz essas gracinhas pra quem quiser adotar e dar muito amor, muito carinho, porque eles merecem. Eu vou conversar com a Lauren, que é da ONG Proambi, que tá aqui hoje, né, Lauren? Quem quiser adotar, como que faz? Ó, pra tá adotando, vocês precisam primeiramente ter muito amor, tá? Muito carinho pra dar, muito amor. Outra coisa é ter paciência, porque a maioria desses animaizinhos que a gente traz pra cá, eles são resgatados, né? Então, alguns já foram vítimas de maus tratos, outros vão querer fazer arte pra chamar atenção, e também é normal quando você se adota um cachorrinho mais filhote. Então, tem que ter bastante responsabilidade, a gente faz uma chamada adoção responsável. Traz documento com foto, a gente tem o termo de adoção aqui, tem o período de adaptação que você tem pra se adaptar ao animazinho na sua casa, qualquer coisa pode estar entrando em contato conosco, que a gente dá total suporte também, e a gente garante a castração, viu? Adotando o cachorrinho aqui com a gente, se ele não é castrado ainda, a gente garante a castraçãozinha, pra você ter mais segurança ainda com o seu bichinho. Tá ok, Lauren, obrigado. E olha, eu vou pedir pro Silvinho mostrar aqui, ó, olha só quanto bichinho lindo! Então, o pessoal fica aqui até as 6 horas da tarde, aqui no Shopping Guatemi, na Avenida Juscelino Kubitschek, e é só chegar e escolher uma dessas fofurinhas pra levar pra casa, viu, casa grande? E sempre com a adoção responsável, isso é fundamental, porque é uma vida, é um bichinho que precisa de amor e de carinho, então valeu a dica. Obrigado pelas informações, viu, Joyce?